Oh, meu amor, minha querida, eu estou louco por um toque seu, há um longo e solitário O tempo passa devagar, mas o tempo, ele pode fazer muita coisa Para você ainda ser minha, eu preciso do seu amor Eu preciso do seu amor Deus, aproxime o seu amor Para mim Há muito, os rios correm para o mar Para os braços abertos do mar Há muito, os rios sonam, espere por mim, espere por mim Eu voltarei para casa, espere por mim Oh, meu amor, minha querida, eu estou louco por um toque seu Há um longo e solitário tempo O tempo passa devagar Mas o tempo, ele pode fazer muita coisa Para você ainda ser minha Eu preciso do seu amor Eu preciso do seu amor Deus, aproxime o seu amor para mim Eu preciso do seu amor Eu preciso do seu amor Eu preciso do seu amor